www.portedofunk, não não, youtube.com, vai a pontedofunk oficial O menor em frato serve de exemplo, parou de roubar pra alegrar Coroa trabalha no centro pra se adiantar Mês seguinte balança sua moto, parou de usar droga, cuida da aparência Toda semana rolê no shopping, leva as felina pra comer no meca Ainda dá presente da loja Lacoste Várias quebradas, várias namoradas, são várias delas, são várias chamadas Várias moto, vários carro, vários parceiro, vários camarada É, vários combos, são várias garrafas, várias viagens Várias noitadas, jogo do Corinthians, churrasco na laje Cor da tacante, a garrafa, no baile ligo, o nego blue e os moleque do kit Lá em Itaquera, ninguém nome hoje, ou net pra baixo Net pra cima, a pistola tá presa na cinta do code Tamo envolvido com as concessionárias Toda semana nós troca de nave Tem patrocínio dos fornecedor Tem coleção dos perfumes Ferrari Cavazza Que ninja parada no posto Abastecida no drink das mina Cabum, dá pro alto e eu com a mão no manete Cinco segundos eu sumi na neblina Vamo falar de assunto sério, vamo falar da fonte do funk porra O menor em frato serve de exemplo Parou de roubar pra alegrar Poru a trabalha no centro pra se adiantar Mês seguinte balança sua moto Parou de usar droga, cuidar da aparência Toda semana rolê no shopping Leva as felina pra comer no meca Ainda dá presente da loja la coche Várias quebradas, várias namoradas São várias delas, são várias chamadas Várias motos, vários carros Vários parceiros, vários camaradas Vários combos, são várias garrafas Várias viagens, várias noitadas Jogo do Corinthians, churrasco na laje Toda atacante a garrafa No baile ligo o nego Pro e os moleque do kit Lá em Taqueira ninguém nome hoje Ornete pra baixo Net pra cima, pistola tá presa na cinta do code Tamo envolvido com as concessionárias Toda semana nós troca de nave Tem patrocínio dos fornecedor Tem coleção dos perfumes Ferrari Cavazza Que ninja parada no posto Abastecida no drink das mina Cabum, dá pro alto eu com a mão no manete Cinco segundos eu sumi na neblina Sumi na neblina